Bom dia a todos, nós vamos dar início a mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica. É a nossa primeira reunião após a crise da pandemia, essa reunião vai ser online. E antes de iniciar a reunião, eu queria inicialmente agradecer a todos os nossos residentes, preceptores e assistentes que trabalharam e trabalham na linha de frente nessa crise de pandemia, assistindo os nossos pacientes, independente das suas ansiedades, dos seus medos e das suas angústias. Então, nesse sentido, a nossa reunião, a nossa primeira reunião, nós convidamos o Departamento de Psiquiatria para falar sobre o tema Saúde Mental em Tempos de Covid. Quem vai apresentar o caso clínico é o preceptor da Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, o doutor Pedro Stucucci, e quem vai discutir sobre esse tema é o professor Euripides Constantino de Alfilho, que é um grande amigo e colega de turma, e que é responsável pelo voto online da psiquiatria. Então, vamos iniciar com o doutor Pedro. Obrigada. Oi, gente. Eu sou o Pedro, eu sou o professor da Psiquiatria. Eu nunca pensei que ele ia estar aqui no Rio de Janeiro da Clínica Médica. Queria lembrar uma historinha que eu vi no consultório algumas semanas atrás, uma paciente minha que estava comigo há uns seis meses, e ela ia casar e queria emagrecer. E aí ela foi no médico, especialista em emagrecimento, uma indicação lá de Moema, uma tecnicamente chique. E aí tomou um remédio, começou a passar mal, e veio me procurar, perguntar o que eu achava. Aí eu vi a capitão dela, especialista em emagrecimento, membro da sociedade, um pouco pela glória, um pouco assim. E eu vi a prescrição. Então, tinha uns 20 remédios ali em baixa dose, tinha forcetina, tinha chenical, tinha um monte de vitamina, metade eu não conhecia. E tinha um monte de pedido de exame, praticamente todos os elementos da tabela periódica, todos os hormônios, PS3, PS4, PS5. E ela perguntou o que eu achava. E eu disse, olha, prova de médico, porque não foi isso que eu aprendi na treina da médica, que eu procurava. Então, espero que eu possa retribuir um pouquinho a uma honra para mim poder estar falando com vocês. Gente, a gente vai apresentar um caso clínico, que a gente aprendeu no nosso programa com você. Para quem não sabe, a gente montou um ambulatório, de psiquiatria, de psicoterapia, especialmente para os funcionais aqui da da C, durante essa feita. Esse é o telefone, o médico vai atender, e normalmente encaminha ou para a psiquiatria ou para a psicoterapia. Quem estudou aqui na faculdade, só avisar que vai ser um médico que não estudou aqui para garantir uma impessoalidade. Então, gente, a gente vai apresentar um caso clínico, a gente trocou os dados para nos identificar, mas é uma colega. É uma colega de 27 anos, ela era filha única, ela era 1,2, emenda integral de São Paulo, mas morava aqui na capital para fazer a faculdade de adivinência, a faculdade solteira, católica não praticante, ou melhoria de origem asiática. A queixa de geração dela, insônia, cansaço, episódio de sensação súbita de falta de ar, cerca de quatro semanas. Qual que era a história dela, então? No início da pandemia, ela se voluntariou para ir para o T.I. Ela tinha um senso de bebê, que ajudava a faculdade, ajudava a alocecer, e retribuía à sociedade, afinal, ela era médica. No entanto, depois de um mês de trabalho intenso na UTI, ela começou a apresentar os seguintes sintomas. Ansiedade. Então, ela ficava com muito medo, porque a pandemia não ia acabar nunca, e ela tinha muito medo de cometer algum medo grave. Sempre que um assistente chamava ela, ela tinha certeza que tinha feito algo errado, e que ela ia ser punida. E ela tinha um medo, por causa de uma doença que ela viu, que a energia elétrica do hospital podia acabar a qualquer momento, e os seus tiradores paravam. Gente, eu sempre falo para os alunos, eu fui do internato no ano passado, o que é a ansiedade? Ansiedade é o medo de um futuro catastrófico, de um futuro ruim, que te invade. Então, agora, esses tempos de pandemia, ninguém vai saber como é que o mundo vai ser depois, estamos todos ansiosos, né? Tinha também preocupações excessivas. Então, depois de terminar o plantão, ela ficava verificando se as transcrições dela estavam todas corretas, se ela tinha alguma coisa a mais a fazer pelos pacientes. E, quando ela estava de descanso, frequentemente ela mandava um WhatsApp para os colegas, para saber como é que está o paciente, será que eu escrevi tudo certo, ou fiz algum medo. E, quando ela chegava em casa, ela lavava as mãos, muitas vezes pelo dia. Então, ela fazia a técnica cirúrgica, cinco segundos ali, em cada lugar, e lavava o psicanalmente a mão. Tudo que entrava em casa, pontas, essas coisas, era metodicamente higienizada. E, quando ela tocava sem querer o posto, ela sofria muito. Acha que, ah, dessa vez eu me contaminei. Ela perguntava para o receptor dela se o HC já estava comprando mais destes ventiladores, como é que estava essa coisa. E, alguns dias, ela chegou a colocar um post-it, aqueles papéis, esses autocolantes, nos computadores no hospital, pedindo para os colegas sempre usarem álcool gel antes de usar o teclado, então, ela estava muito medo daquilo que é contaminado. É curioso, isso parece que muitos sintomas que a gente chama obsessivos compulsivos, né? Verificação, outras coisas, outra coisa de mandar mensagem, a gente chama de reasseguramento, lavar as mãos, tudo muito metódico. E existem teorias que dizem que os genes do TOC sobreviveram à humanidade por causa desses períodos infecciosos de pandemia, porque seria patrativo nessa época. O humor dela era deprimido, claro, quer dizer, qualquer coisa que falava emocionava ela, ela chorava. Chegava a pensar em largar a residência, pensava que se merecia era uma boa carreira para ela. Chegava a pensar em morrer, mas logo lembra dos pais que não pensou mais nisso. Ela estava bastante pitada, foi bastante interessante isso. Ela olhava o Instagram, o Facebook, e ela dava bronca nos amigos, nos familiares que estavam ou fora de casa, nas fotos, ou estava abraçada com os familiares, falavam, ah, a gente está numa pandemia, como é que vocês podem fazer isso? Vocês não estão lá em jornal, tudo pelo Instagram. Tinha uma fadiga, então, quando ela estava fora do plantão, ficava sempre deitada na cama, não tinha vontade de fazer mais nada, ela fazia atividade física regular, parou, e ela falava, ela era muito ligada à família, e também parou de falar com eles, só que ela estava sempre cansada e muito ocupada. Tinha alguns probleminhas de atenção e memória, então, sempre que ela fosse, que ia transcrever o pontuário, ela tinha que ficar checando os exames, ou da semana de lá, para ver se estava tudo certo, e ela esqueceu de pagar o condomínio, a conta de condomínio de busco, nunca aconteceu antes. Ela tinha dificuldades no sono também, então, quando ela ia tentar deitar, ela ficava rolando para lá, para cá, pensando nos problemas do plantão, do próximo plantão, e, às vezes, isso é comum, ela acordava assustada durante a noite, achando que, ah, estou atrasada para o plantão, vem aqui para o plantão, sentia que o sono dela, não era reparador. E, ela tinha esses episódios de falta de ar, então, algumas vezes, ela chegou em casa, começou a olhar as notícias, no jornal, ela tinha essa sensação, de aperto no peito, palpitação, folhamento, falta de ar, sentia o coração acelerando, e começava a respirar mais, rapidamente. E, junto com isso, vinha um medo muito intenso, primeiro, ela achava que estava com Covid, aí era a forma grave, ela achava que ia precisar se internar, mas que não ia ter barato de vida, e aí ela ia morrer. Gente, isso aqui, é uma crise de pânico, tá bom? Sintomas autonômicos, tipo, uma ansiedade que vai, subindo, inspirar. Uns colegas clínicos aqui, chamam, porta de afinação Covid, piti. mas era a crise de pânico. E muito interessante isso, quando o paciente tem essas coisas, esses sintomas, a gente orienta ele, fala, ah, é uma crise de ansiedade muito forte, mas você não vai morrer, vai estar tudo bem, logo vai passar. É isso que a gente orienta. Mas ela, ela tinha uma oxíndia que em casa, que media a saturação dela, percebia que estava bom, e ela mesmo, sabe, acalmada, esse mecanismo. E, gente, como muitos médicos, ela era resistente a procurar ajuda. Ela montou louca, não colocou para a psiquiatria, sempre me conta das coisas, e agora não vai ser diferente. Ela acabou procurando a gente, só porque os colegas insistiram, falaram que ela não estava bem, e pediram para ela procurar. Então, os colegas, presidentes médicos, às vezes perguntam para o psiquiatra, ah, como é que a gente ajuda? Tem que ser amigo mesmo, chegar lá, vir para o peito aberto, e falar, olha, estou preocupado com você, acho que vale a pena procurar ajuda. Imagino que muitos estão, com o colegas, nessa situação, atualmente. um pouquinho da história social dela, era de classe média, primeira médica da família, estudou em uma escola particular, mas ela sempre teve bolsa de estudos, então ela tinha uma coisa de um dever, preciso viver, para manter minha bolsa. Ela morava sozinha, aqui em São Paulo, e estava buscando dois dias para complementar ainda. E a biografia dela, a gente sempre se interessa, a psiquiatria, porque uma das coisas que caracteriza a doença mental, é uma queda na biografia, na personalidade dela, que era antes de tudo isso começar. Então, ela sempre foi uma moça ativa, educada, e boazinha, ela era sempre otimista, nas adversidades, sempre teve hábitos de vida saudável, tudo isso parou, seus pais eram bonitários, eram carinhosos, mas bastante exigentes, tarefas domésticas, e preocupações. E ela era boa, numa faculdade, e muito querida, considerada atualmente pelas colegas, e pelos supervisores. Desenvolvimento normal, e outra comunidade médica, não tinha precedentes de sear, normalmente usava álcool. No exame psíquico, então, normalmente, terror dos internos, dos erguinos, né? A apresentação, como que a gente vê o paciente, ela estava com o resto de sábio 4, estava com a cara de descansar, falta de enxá, e ela estava colaborativa, embora um pouquinho desconfiado na psiquiatria, estava com a forma de dirigir, pelas da oficina, estava orientada a auto-igualdo-ficialmente, porque ela sabia onde ela estava, mas não sabia onde era que era, sabia quem ela era. Humor hipotírico, humor deprimido, um pouquinho ansioso. O afeto, o afeto, gente, é como a gente vê o humor na relação interpessoal, na relação com o médico. A gente chama de hipertônico, quer dizer que a pessoa estava muito carregada, sentia que ela estava carregando bastante emoção. Hipermodulado, quer dizer que podia mudar, de uma hora para a outra, também, aí começava a chorar, ele chama isso de larga, e ressonante, ressonante, quer dizer, quando ela falava alguma coisa, a gente sentia aquele perigo, a gente sentia aquela tristeza também, ao mesmo tempo, a gente falava alguma coisa animadora, ela também sentia, se animava. Aqui, o pessoal da clínica médico, deve ter muito transtorno somatopólico, e a descrição do humor não ressonante, parece que é muito emocionante, como é que ela seja, isso que é a ressonância, tá bom? Pensamento, sem alterações de forma em curso, normalmente é sempre assim que a gente descreve, quadros de mania, a pessoa fica acelerada, quando a depressão grave, a pessoa fica um pouco mais lent, a transtornos psicóticos, ou pensamentos desorganizados, mas não é o caso. Um juízo de realidade preservado, quer dizer, não estava olhando, ela é capaz de tomar as suas decisões de forma autônoma, sem supercepção, não tinha alucinação visual, não é o tipo, uma atrocidade um pouquinho que era, típico de pessoas que estão ansiosas, né? E a tensão voluntária um pouco diminuída, espontânea aumentada, quer dizer, ela prestava atenção no que a gente falava, mas qualquer coisinha, ela olhava para o lado, é uma bastante, ela era alerta. memória, apesar de ela estar, quem não esquece, as dificuldades, não tinha nenhuma operação, assim como a inteligência, eram preservadas. Bom, gente, um resuminho aqui, no nosso caso, então, é uma médica, de 27 anos, sem assistência psíquica, começou a ter sintomas, ansiosos, depressivos, importantes, há quatro semanas, depois de começar a trabalhar na UTI. Isso levou a prejuízos sociais e um sofrimento intenso. Desde o início da pandemia, ela deixou ali o pessoal de lado, de lado, também apenas em função do trabalho. Ela era colaborativa, mas um pouquinho desconfiada na psiquiatria. E ela, gente, também muito comum entre os médicos, recusava-se a ser afastada. Ela achou que isso seria uma falha, e ela sentia a culpa por sobrecarregar os colegas. Psiquiatria é muito comum, esse tipo de coisa. Quem a gente acha que precisa se afastar, não quer. E quem a gente acha que não precisa se afastar, quer se afastar de todo jeito. E, apesar da sintomatologia importante, ela não estava cometendo nenhuma heterogênia, ou nenhum erro grave. Então, gente, estamos muito curiosos para saber qual a principal hipótese de diagnóstico que tem esse link, acho que vocês estão acostumados, e o TG.org, mas com você. Um, será que é um transtorno de ansiedade criminalizada? Tá? Será que é um transtorno de plânio? Será que é um transtorno de adaptação e ajustamento? Será que é um transtorno obsessivo-compulsivo que se compensou? Ou será que é um transtorno de estresse agulico? Então, eu pedi para vocês entrarem nesse link, daqui a pouquinho a gente vai ver as respostas e vai responder. Bom? E, logo em seguida, a gente tem uma outra perguntinha também. A gente queria saber que tratamento vocês indicariam nesse caso? Nesses atletas, quando é mais ruim, vocês dariam um dor de sono, um jogo bem, um beijo de ex-repírito, código psicosocial, psicoterapia, vocês dariam um antidepressivo. E, também estou curioso, vocês afastariam essa moça do trabalho por 15 dias? É o link. GG, vamos GG, para você, dois, três, três, três. É, a gente espera mais um pouco, um, eu consegui, se você não está só conseguindo responder a segunda pergunta, Então, eu vou falar mais um pouquinho, e logo, logo a gente vê o resultado, tá bom? Gente, eu queria lembrar disso aqui, que vai ser uma das razões do nosso encontro aqui, lembrar que nós, médicos, também somos pacientes. Essa pandemia do Covid vai ter um impacto enorme na sociedade, mas nós, profissionais de saúde, vamos, por mais, não sofrer. É sempre assim, em qualquer desastre. E, a gente tem um risco maior, de ser infectado, gente, 40% de risco, para as pessoas acharem 51% melhor, se não me engano, umas duas, três semanas atrás, daí o OHC, que estava com 16%, não é? e, a gente não vai conseguir vencer esse Covid, esses nossos profissionais, se a gente não estiver bem. então, eu lembro aqui do nosso serviço, se você precisar, vou mostrar só os dados do nosso ambulatório aqui, sintomas mais comuns, trabalhadores de saúde que a gente atende, são sintomas ansiosos, 80%, exemplo, por exemplo, humor depressivo, neguidade, também é muito comum, problemas do sono, muito comum, e crise do cânico. Só para vocês lembrarem um pouquinho aqui, os sintomas ansiosos, preocupações desnecessárias, desagradáveis, nervosismo, pensão, irritabilidade, agressividade, intensidade, medo de morrer, de perder o controle, de ficar louco, sensação de que algo vai, de ferida vai acontecer, sensação de sempre estar ligada, o limite, pânico, nada mais é do que uma ansiedade paroxística, despecialização, nos casos mais grátis que a gente vê, é uma sensação que a pessoa tem de não estar no mundo, de estranhar o mundo, de ter algo estranho no mundo. E despersonalização é uma sensação semelhante, de algo estranho em mim, às vezes alguns escrevem, ah, eu me vejo que vai ser a pessoa, é como se eu não tivesse dentro de mim, médico, e dessa ansiedade, pode acontecer, prejuízo de manutenção, que você seja vendo, em um gráfico da ansiedade, pouca ansiedade, é ruim, a pessoa fica desmotivada, não faz nada, todos nós aqui médicos, somos ansiosos, por isso que fez a gente, progredir e passar no vestibular, no entanto, de um outro lado, ansiedade demais, leva um prejuízo de atenção, que ela está com uma piora do desempenho, então é uma parada, uma invertida. Outras as diagnósticas, mais comuns, que a gente viu aqui, no nosso computador, são os transtornos do ajustamento, 30%, transtornos ansiosos, 1%, essa aula do estresse, 4%, e episódios de perfeitos, são esses, então, os transtornos mais comuns, que a gente viu aqui. como eu coloquei aqui, eu te dei, mas cerca de 1,4, a gente tem cerca de 300 pacientes, 1,4, são médicos, tá bom? A maioria é médicos residentes, então, eu estou andando aqui no CHC. Então, de novo, os mais comuns, e aí, a gente gostaria de ver, então, o resultado da, da nossa enquete, mostraria um pouquinho, tá? Foi a resposta? Foi a resposta? É, tá bom. A questão de votos de diagnóstico, deu bastante dividido, né? O pessoal achou que, por um 20%, transtorno de ansiedade, penalizável, transtorno do pânico, 15%, transtorno de adaptação ao ajustamento, maior nível, 1,3, e, transtorno do estresse e agudo, também 1,3. Gente, acho que se colocassem entre psiquiatras, também ia dar um pouco dividido esses resultados. Deixa eu aproveitar aqui. Então, qual tratamento que vocês dariam, GG.GG, lá com os setores? Indutores de sono, minoria, 7%, suporte social, no real, psicoterapia, grande maioria de psicoterapia, metade da minha última, depressão. E a grande maioria, aqui, grande maioria, afastaria do trabalho, em 70%, exigir. Gente, a gente deu esse diagnóstico, para o transtorno de adaptação, ou de ajustamento, com ansiedade e depressão. o que é isso? São sintomas, normalmente ansiosos ou depressivos, que são em resposta a um fator de estresse bastante identificado. quer dizer, qualquer pessoa, mais ou menos sensata, consegue entender, se colocar nesse lugar, ela estaria, e achar que isso pode acontecer. Então, é muito compreensível, muito empatizado. Por que a gente não colocou ansiedade a generalizar? Porque parece que desentadiou bastante, agora, com esse fator do trabalho. também não é top, desenvolveu aquele sintoma, quase que adaptativo, e não é transtorno de pânico, nem para ti. Crise de pânico, é um sintoma, pode estar comum, e muitos, muitas, muitas psicopatologias, tábio, depressão, muito comum também, jovem, fuma maconha, vai lá, pode ser depressa, crise de pânico, acho que está infartando, vocês estão acostumados, né? O transtorno do pânico, são crises de pânico, recorrentes, normalmente, sem nenhum gatinho, específico. Então, é uma crise de pânico, mas não há um custo de pânico, tá bom? Qual que é o tratamento, gente? Retirada do fator causado, quando possível, suporte social, suoterapia, e tentar, retomar a rotina, na vida do adulto. Medicamento, gente, não tem muito estudo sobre isso, varia muito, o diagnóstico é bastante até polêmico, às vezes, mas que abrir, então, é algo de, porque aqui, leva assim, com opiniões de especialidade. Antidepressivo, gente, então, como eu disse, não tenho muita evidência, vou falar a verdade, me dá vontade de te dar, assim, antidepressivo, a gente sabe, nós somos médicos, aliviar sempre, te ajudar um pouquinho a ser menos sofrido para ela, já estamos ganhando, né? Só da penegripe, tem evidência também, mas se ajuda o paciente. Indutores do sono, vou comentar um pouquinho mais à frente, antipsicótico, gente, às vezes, a gente pode dar, também aqui no especialista, somente quando a pessoa está muito disfórica, muito irritada, muito brava, ai, vou matar o assistente, não sei o que, não aguento mais, a gente dá antipsicótico em baixa dose, que dá aqui doses geriátricas, 25 de que te abenina, 25 de que te abenina, 25 de que te abenina, para baixar a bola um pouquinho da pessoa, deixar a pessoa um pouquinho, vamos brincar assim, imbotável, quando ela está muito gatila, pode ser útil, tá bom? O que a gente fez com essa colega? A gente pediu para ela retomar as atividades físicas, a gente passou um aplicativo para ela de atividade física em casa, mas estava abrindo um programa ali na hora de atividade física para os funcionários aqui do HC, e ela gostou, e ela foi lá. A gente pediu para ela voltar a ter contato com os amigos, com a família, por teleconferência mesmo. Então, uma dica de qualidade de vida, né? A mente humana para ficar estável, ela precisa do contrato com as outras pessoas. E às vezes a gente mexe aqui só o trabalho, o trabalho, o trabalho, e essas coisas, isso perde, né? Tipo, quando a gente está sozinho, olha, meu Deus, será que eu estou louco? Isso é assim mesmo. Então, é muito bom, recomendo a todos, falem com seus amigos, não médicos, familiares, via teleconferência, tenta votar a rotina na medida do possível, sua educação, aquilo que eu falei para vocês. Então, eu orientei sobre crise de pânico, que não vai morrer, não vai infartar, só uma ansiedade muito intensa, e alguns exercícios de relaxamento para votar a crise. Tá bom, gente? Vocês precisam de saber, uma boa dica, um exercício. 4, não é? Inspira, contando até 4 segundos, solta, expira, contando 4 segundos, 4 vezes. Só isso, já lhe ajudou bastante, uma dica para vocês, para vocês. Foi indicado a psoroterapia breve, já vou comentar um pouquinho para vocês. E sim, gente, acabamos dando uns off-day 5 miligramas. Coloquei aqui um start, os off-day, deve ter que tomou um log na indústria farmácia, aqui, entre os médicos nos anos 90, muito tipo aqui, muita gente passa. Não é bom usar a longo prazo, tem que a gente receber uma vez, no máximo por um mês, senão depois as teatras e as gatas sofrem para tentar tirar. Acho que vocês conhecem bem as consequências de uso de longo prazo, queda nos idosos, perda da memória. E os off-day não é diferente, tá bom? tem uma certa vantagem que os off-day têm a meia-vida muito curta, então, normalmente, não dá sedação no dia seguinte. Por que eu resolvi dar para ela? Porque é uma moça muito obediente, bem consciente, e ela disse que era só, nesse momento, eu precisava regular o sono, para, como eu disse, ser importante não ter abortido, e ter que dormir para não ter abortido, tá bom? Então, para benzo de azepim, dos opdêm, é isso, sempre morto, no máximo, por 30 dias, se necessário, a gente gosta, tá? E, gente, me respeito à vontade da paciente, já que ela não estava cometendo diatrogenia, decidimos não afastar ela. Ela estava tão incluída daquela coisa, da missão, não sei o que lá, a gente achou que se a gente tirasse isso, poderia piorar, poderia obstruir por lá, e ela estava indo. Então, não decidimos tirar ela, e pedir uma autorização dela, a gente conseguiu falar com o perceptor responsável, para que ela tivesse prioridade quando pudesse fazer o botismo. Só um pouquinho sobre psicoterapia, o que é psicoterapia? O que a gente oferece? A gente vim com o outro. Faz um acolimento, se a pessoa quiser compartilhar a angústia, a gente ouve, empatiza. Se a pessoa não quiser falar sobre isso, a gente não força a falar sobre isso. Antigamente, faziam isso com uma técnica que se chama debriefing, que é meio que forçar a pessoa a falar sobre trauma, mas, o provável pode aumentar o risco de stress ou traumático. Então, a gente só faz isso se a pessoa quiser falar sobre isso. Vamos, te amo a reflexão, tomada de consciência para aumentar a própria excepção dos sentimentos, sabe? Ele sempre, às vezes, está nervoso, nem sabe porquê. Então, psicoterapia ajuda a isso. É um termo que eu quero interessar na geografia. Psoterapia ajuda a aumentar a risada fisiológica, a psicológica da pessoa. Então, acho que é um bom jeito de pensar nisso. Reconhecer os próprios limites é um pouquinho mais assertivo. e a evolução, ela foi fazer as atividades esportivas, fez contato com os amigos, via aquela conferência, usou só 3,4 vezes o loop dentro e, bom, fez o rodízio, saiu da UTI, retomou as atividades regularmente. Cinco semanas depois, sonho e dente, tem qualquer sintoma psiquiátrico e com sono regularizado. Então, é um transtorno necessitamento mesmo. Quando a gente tira o clínico, desencadeou a pessoa melhor. E ela dizia que tinha voltado a ser como antes. Interessante isso. E, gente, está aqui uma última pergunta que eu gostaria de colocar aqui antes de passar a bola para o professor Olívio. Eu, pessoalmente, era um residente um pouquinho reclamou e com o professor Olívio, eu aprendi que a gente às vezes reclamar não ajuda muito porque a gente precisa ser propositivo. Como é que a gente pode fazer para melhorar na situação? Então, gostaria de passar a palavra para o professor Olívio para tentar responder um pouquinho dessa pergunta e pedir para vocês preencherem esse formulário aqui, gg.gg.com. o que vocês acham que seria uma boa medida institucional? Psicoterapia em grupo obrigatória para todo mundo. Saiu da UTI da hipermaria, meia horinha ali vão fazer uma psicoterapia em grupo. Facilitar o acesso à psicoterapia individual? Facilitar o acesso ao tratamento psiquiátrico? Suporte social? Melhora das condições de trabalho? Ou, quem sabe, uma psicoterapia em baixa dose profilática? Junto com a hidroacetora aqui, não é? Para todos que tiverem as faturas difíceis. Então, era isso que eu tinha que falar para vocês e passo a bola, então, para o professor Euripides Miguel. Professor? Olá, vocês me ouvem? Dá para ouvir? Oba! Bom dia a todos. Bom dia aos... Consegui ouvir a voz da Rosa e da Berenice. Tenho certeza que tem outras pessoas aí que eu conheço. E também queria saudar os nossos residentes, médios assistentes e demonstrar aqui a minha admiração pelo trabalho que vocês estão fazendo na linha de frente do Complexo HC. Pedro, você projeta para mim? Daí? Você vai adiantando para mim? Logo que começou essa pandemia, nós nos juntamos e escrevemos esse editorial que agora fui checar, acabou de sair no PubMed. e nesse editorial a gente tentava falar como é que as instituições podem ajudar os seus médicos, os seus personagens de saúde de forma geral. E uma grande motivação que gerou esse artigo é o próximo artigo, é o próximo slide, que existem fatores protetores que podem diminuir a expressão desses transição alimentares como dessa médica que o Pedro também relatou para nós. não é só cuidar de uma coisa meio óbvia que é medidas protetivas como EPIs adequados, mas não é só isso. Quem está lá na linha de frente, quem está lá correndo risco, se expondo, correndo risco indiretamente até de vida ou de contaminar pessoas tão queridas e sofrendo o estresse daquela população que está sobre alto sofrimento, um grande sofrimento, uma das coisas que ajuda ele a sentir que a instituição onde ele trabalha o preza, care about them, que a nossa instituição está preocupada com ele. Isso tem um fator protetor. A partir disso, o dia desses dados, depois isso foi confirmado em vários outros artigos, a gente pensou, vamos fazer um programa que faça as pessoas sentirem que a nossa instituição preza, nós estamos preocupados com ela. E esse programa aparece nesse slide, a gente foi montando ele, a gente começou pensando só no ápice dessa pirâmide e nos cuidados especializados no início, como essa hotline que o Pedro mostrou para vocês. Mas aos poucos ficou claro que a gente estava de um programa que tivesse múltiplos níveis de atuação. e a gente teve acesso dessas diretrizes da IASC, que é uma Inter-Agency Standing Committee, uma divisão da ONU que define guidelines, diretrizes para grandes desastres. A pandemia podia ser vista como um desastre químico, um desastre biológico. Então, no próximo, a gente traduz essa pirâmide de múltiplos níveis no próximo slide com medidas genéricas. Então, a prevenção terciária seria esse atendimento psiquiátrico, psicoterapia, que é o ápice da pirâmide. E a prevenção secundária são programas que nós desenvolvemos que visam treinar profissionais, ajudar que as pessoas que estão lá cuidem delas mesmas. Então, treinar lideranças para ter uma escuta mais qualificada e estar capacitada para propor medidas adequadas que possam ajudar essas pessoas. Então, não é o profissional, sim, mas nós treinando vocês, para vocês fazerem ensino de vocês. Por exemplo, o Pedro falou da hotline, mas muita gente não procura hotline. Então, se a gente vocês mesmos cuidando de vocês mesmos e ao mesmo tempo vocês que estão na linha de frente indicando, chegando para um colega que está precisando, vai lá procurar a hotline ou mesmo a gente, nós temos vários psiquiatras que temos serviços de psiquiatria dentro do ICHC, nós temos ido nós mesmos conversar com pessoas que a gente acha que está precisando de uma ajuda e já pular essa fase inicial da triagem da hotline e a gente já diretamente indicar uma ajuda. E esse último item de prevenção primária passou a ser, com o tempo a gente foi vendo que é um item altamente relevante, como, de uma forma simples, melhorar as condições de trabalho. E esse item passou a ser muito importante para nós a partir da nossa experiência com os residentes. Então, no próximo slide, a gente fala dos principais problemas que os nossos residentes trouxeram. Daria para voltar ao anterior, Pedro? E entre esses diversos problemas que os residentes trouxeram para nós, é o anterior a esse, é o anterior a esse, eles falavam que não estavam conseguindo, uma das questões muito irrelevantes era que os residentes chegavam na nossa patraine muito estressados por diversos motivos, um deles era a questão do rodízio, que foi um motivo de muitas discussões, a sensação de estar perdendo estágios importantes da residência em relação a outros que não estavam, e outras queixas que aparecem aí. Mas, então, a gente começou a pensar que o nosso papel ia além de só cuidar de quem estava doente, como o caso dessa residente que nos procurou, mas seria prevenir, teria um papel mais amplo que a gente pudesse prevenir que outros residentes ficassem doentes, pelos mesmos motivos. Então, ficou claro para nós que a gente tinha que ter uma atuação que não ia além da hotline, ia além de treinar profissionais para cuidarem, capacitar profissionais para ajudarem uns aos outros, mas envolvia também a gente ir lá conversar com a Coreme, conversar com o Comitê de Crise, aumentar a interface de relação. A Berenice está aqui, mas a Berenice sabe bem que os residentes da Endocrino foram todos voluntários, uma coisa bárbara, os caras se voluntariaram para ir para o ICHC para atender na linha de frente. Eles, particularmente, estavam muito estressados porque estavam cansados e existia uma preocupação do Comitê de Crise de mudar no momento do pico da infecção. Então, tinha vários aspectos que, levavam a ideia do não-rodízio, do rodízio postergado. Enfim, a gente começou a falar com a Coreme, com o Comitê de Crise, com o Aloysio, fez um trabalho bastante grande, a Ana Sara também, a Aloysio sempre, o tempo todo, apoiando todas as iniciativas. Propomos que tivessem residentes como parte na Coreme para fazer essa interface com o Comitê de Crise. Falamos na congregação, falamos no CTA, para os professores, chefes dos seus serviços se envolverem mais, ampararem mais os seus médicos, como estavam fazendo, por exemplo, a Berenice, a Ana Cláudia, na Endoc, a Rosa, na Clínica, buscarem, propor mecanismos de... como a gente ia fazer com os estágios, como seria a complementação com os estágios. Então, esse envolvimento institucional, essa conexão dos professores com os seus serviços, com os seus residentes, a gente achou que essa fonte de amparo ia ter um efeito bastante relativo, particularmente aos residentes, mas a gente começou a pensar na limpeza, pensar na portaria, a gente resolveu oferecer que o CHC, a Centro, por exemplo, eles têm os seus próprios médicos, eles não fazem parte do CEAC, eles não são na nossa esfera de atuação, mas a gente entendeu que a gente tinha que cuidar deles também, eles estão ali naquele ambiente, eles podem melhorar o ambiente, eles podem se sentindo cuidados também, oferecer melhores serviços para os próprios profissionais da saúde que estão na linha de frente. e então a gente foi sentindo a necessidade de ampliação, então esse próximo slide mostra como a gente foi aumentando nossas áreas de atuação ao longo desse período para até aqui, por exemplo, na hotline, decisões difíceis, a gente acabou que o Cyber, nós não tivemos problemas, não tivemos um colapso do uso de ventiladores no Instituto, mas tem um trabalho sério do Ricardo Tavares no Cuidados Paliativos, tentando ajudar a melhor tomada de decisão, particularmente pessoas que necessitam de cuidados foliativos, e a gente vê com o médico quando tem que tomar decisão, mesmo nesses casos de ligar o aparelho, ele muitas vezes se angustia, ele tem uma pessoa velhinha em casa, ele tem uma situação pessoal, então a gente tem um psiquiatra também que ajuda o Ricardo quando o Ricardo entende que essa pessoa está precisando de um apoio maior, às vezes a própria enfermagem fica angustiada porque ela vê um médico como um tipo de critério, usar um critério e outro usar outro, isso também traz estresse. Nós também temos agora um atendimento presencial no CHC para quem precisar, o pessoal do grupo de sono, a gente tem recebido demonstrações de solidariedade muito grande nesse período, o pessoal do sono também, que nós podemos oferecer nossos residentes para dar orientações específicas em relação ao sono, essa equipe da humanização faz o trabalho da enfermagem que acolhe as enfermeiras, mulheres, particularmente são um grupo de risco, vários estudos apontam para isso. O próximo, Pedro. E agora, eu achei que eu ia criar para vocês isso hoje, mas vai ser, talvez não seja no final da semana, a gente lançou um aplicativo, então no próximo slide, Pedro, vê se você consegue passar esse aplicativo, a ideia é dar uma escala para o que a gente está fazendo, não só em conviver todos os funcionários do HSC, mas talvez profissionais de outras instituições, o pessoal de Ribeirão Preto vai utilizar esse aplicativo, o pessoal do SUS também está pensando em aplicar, então você entra lá e você escreve, mas é super simples, como é que você está se sentindo em relação aos seus valores, como é que você está se sentindo em relação à sua capacidade, está se sentindo deprimido, você está se sentindo sem esperança, você está se sentindo mais apreensivo, é o caso dessa pessoa, está difícil de concentrar, como é que estão suas preocupações, você está se sentindo inquieto, como é que você avalia teu sono, bem simples, bem simples, rapidamente, o indivíduo preenche, mas a gente também queria saber um pouco da saúde dele, praticamente, perguntas ligadas ao COVID, a gente achou que era relevante para a gente ter aqui entre nós, então, parece que você está se sentindo ansioso, sabemos que o momento atual é desafiador, há diversas estratégias para lidar com esses sentimentos e desafios, nós temos alguns vídeos que podem te ajudar, então, se ele está abaixo de uma linha de score, naquelas perguntas do COVID, se ele está abaixo de uma linha de score, que a gente define como um subthreshold, esse cara vai receber vídeos sugestivos, conteúdos recomendados, mas o próprio aplicativo vai sugerir para ele vídeos que possam ajudar a lidar melhor com a ansiedade dele, se ele está acima, ele vai ser sugerido, então, que ele procura a nossa hotline, tá? Então, Pedro, se a gente pudesse, e daí também tem uma lista de outros vídeos, mais profundos, se a pessoa quiser se aprofundar, ele vai ter esses diversos tags que aparecem aqui, ele vai poder se aprofundar nessas diversas horas, e no final ele recebe um mapa, como é que ele está em cada um desses perfis psicopatológicos, né? Então, no próximo slide, você vê um videozinho educativo, bem simples, se não der, a gente pula esse daí, Pedro, não sei se dá, você vai conseguir tocar, se não der, não tem problema. Então, é só um exemplo de um video educativo com animações, então, eu gostaria, eu ficaria muito grato se vocês pudessem, assim que o aplicativo sair, usarem esse aplicativo e nos derem sugestões como a gente pode melhorar, a gente pode atender melhor, todos vocês, na verdade, esse aplicativo foi feito para o profissional de saúde, existem outros, talvez ele vai ter uma, que ele dê certo, vai ter uma perspectiva maior, vamos ampliá-lo, mas para começar, o nosso objetivo é o nosso CHC, e no futuro, talvez, toda a comunidade de profissionais de saúde, e talvez a população em geral. mas vocês podem acessar esses vídeos no site do Com Você, esse site dentro da intranet, está lá, vocês procuram o Com Você, se acham dentro da intranet, ou quem quiser acessar de fora da intranet, esse nomão aqui, talvez não vai ajudar muito, mas há vídeos de cinco minutos que vocês podem usar, aqui nós temos três horas, três horas de vídeos para colaboradores, só vídeos de cinco minutos, que são mais profundos do que essa animação que eu mostrei para vocês agora, e vídeos de dez minutos que a gente queria que esse projeto, programa, tivesse um componente didático, formação de profissionais, então residentes, profissionais de saúde que queiram administrar tratamento e intervenções, e também o próximo slide, que o projeto tivesse um componente de pesquisa, que é o próximo slide, né, Pedro? Então, a gente tem uma plataforma que a gente desenvolveu para monitorar a saúde mental dos 20 mil funcionários do OHC, mas, por nosso azar, a comitê de ética do Conep está dando um chá de canseira e não aprovou, já há dois meses a gente está tentando aprovar esse projeto, que é uma coisa super simples, que é simplesmente perguntar mais ou menos uma coisa um pouco mais profunda do que vocês viram no aplicativo, a gente tem uma ideia do que está acontecendo na nossa população do hospital, e também identificar ali nas respostas, a gente vai ter uma linha de corte lá, da mesma modelo, em que a gente identifica o indivíduo que está doente e a gente, daí, ativamente vai atrás dele. E não espera ele procurar a gente. E o... Nós fizemos um outro projeto feito um mês e meio depois do nosso, acabou de ser aceito, que é a gente monitorar a saúde mental das crianças e adolescentes. Também nós estamos preocupados com as crianças e adolescentes dos nossos funcionários. Então, próximo... E o outro projeto de pesquisa... A gente acabou de... Nós estamos... O Lise Eugênio... O Lise Eugênio da FAPESP, o novo diretor científico, pegou os sete melhores projetos que ele tinha lá, submetidos à FAPESP. A gente tinha um na área do Covid, e ele pegou, juntou todos eles e falou, olha, se vocês montarem uma rede, um projeto grande, eu vou atrás de recursos do Itaú. E assim foi, a gente montou essa rede, a Esther Sabino é a líder, que vai juntar pessoas de diversas especialidades, com o objetivo de não só responder a essa epidemia, mas a novas epidemias. E nós, próximo slide, temos um projeto que envolve tentar estudar as manifestações do Covid no sistema nervoso central. Isso por quê? Porque nós vimos aqui que o Covid e essa pandemia impacta o nosso cérebro de diversas formas. Nesse caso que o Pedro apresentou, o que a gente vê aqui é um acúmulo de manifestações de fatores de risco contribuindo para que ela tivesse uma reação de ajuste. Fatores determinantes psicossociais que se acumulam e ela tem uma reação de ajuste. Mas existem também, a gente tem alguns estudos que mostram que 30% dos profissionais de saúde após três meses ou mais da pandemia apresentam sintomas depressivos, ansiedade, transtornos de espécie pós-traumáticos. Depois de três anos no estudo da SARS-CoV-1, 20% das pessoas tinham transtornos mentais comparado com a população de controle. Nós também temos as manifestações psiquiátricas secundárias a complicações sistêmicas e metabólicas da doença e muitas das drogas utilizadas como a hidroxicloroquina que pode levar a quadros psicóticos. Mas nós temos ainda os quadros agudos, subagudos e crônicos que talvez sejam diretamente relacionados à infecção viral. Então naquela paciência jovem que nos procurou, a residente do caso do Pedro, um primeiro ponto que teria estar na mente do Pedro ali como atendendo ela, é se ela não está infectada e se aquelas manifestações podiam ter relação com a manifestação do vírus do sistema nervoso central. Isso obviamente foi afastado naquele caso, mas a gente sabe hoje que o vírus entra no cérebro. Então o próximo slide tenta destacar, pode ser oposto, Pedro? No próximo slide a gente tenta destacar as manifestações mais comuns que a gente acredita que sejam diretamente associadas à infecção viral. Os transtornos cognitivos praticamente são importantes, alterações de humor, quadros psicóticos e manifestações neurológicas e algo mais frequente como cefaleia, tontura e como eu falei alterações da consciência. E no próximo a gente tenta, essas manifestações poderiam ser, então a doença também se manifestar no cérebro e no próximo eu queria destacar o fato que essas manifestações no próximo, Pedro, poderiam ser tanto secundárias à invasão direta do vírus no cérebro quanto secundárias às alterações imunológicas e inflamatórias associadas à doença. Posso ser o próximo, Pedro? Então, aqui algumas manifestações que a gente acredita que serão secundárias à ação direta do vírus, como a nosmia, a geosia e outras que são talvez secundárias às alterações imunológicas, inflamatórias e até hematológicas. O próximo? Consegue? O próximo? No próximo eu ia destacar para vocês que essas e um dos mecanismos que se discutem para essas manifestações, como lesões epiteliais nas células epiteliais levando a alterações nervo alfatório e bumbo alfatório por um transporte accional retrógrado, a gente podia ter então acesso ao sistema nervoso central, da mesma forma nas papilas gustativas e núcleo solitário, da mesma forma a alterações alveolares e pelo nervo vago chegarem até o cérebro, a gente tem ativações de citocinas e vias de hipercoagulação levando à oclusão de pequenos e grandes vasos, formação de coágulos e trombórdia e venose profunda, níveis elevados de citocinas como interleucina 1, 6 ou TNF-alfa, tempestade dessas citocinas podem levar a alterações na barreira e com isso você poder chegar ao cérebro, o vírus chegar ao cérebro, essas dores de cabeça absurdas que essas pessoas devem, pode ser um pronúncio de uma meningite e a gente estudou muito no passado alterações, psiquiátricas na febre reumática e a gente conhece que algumas dessas pessoas envolvem lesões cerebrais por um metismo molecular, esse é praticamente o modelo da Coreia de Siderham na febre reumática, a gente imagina que aqui nessa doença também a gente possa ter manifestações subagunas e crônicas talvez pelas secundárias alterações imunológicas da infecção. Próximo. Então, essas são algumas linhas de pesquisa que nós estamos fazendo, que nós vamos tentar estudar junto com o autorino e a anatomia patológica, por exemplo, e secar o bubufatório desses pacientes que começam com a anosmia e também usar o nosso set de testes para medir o tamanho do bubufatório e outras medidas do parêntema cerebral e circulação cerebral, tentando entender possíveis formas do vírus chegar no cérebro e também outros mecanismos para manifestações neuropsiquiátricas nesses pacientes. Próximo. Então, enquanto, bom, o próximo então é a conclusão, os profissionais de saúde vão ser os mais afetados nessa pandemia, transtornos ansiosos de humor de adaptação são os mais comuns. O Pedro, respondendo a pergunta do Pedro, última, a prevenção, esse suporte social, essa preocupação com o bem-estar psicológico e social dos nossos profissionais, a sensação de que nós estamos com eles, a instituição está preocupada em protegê-los, eles são importantes para a nossa instituição e cuidar de aspectos básicos da sua atuação profissional, tudo isso a gente acredita que possa ter efeito, seja mais importante do que tratar os doentes, mas fazer esse trabalho que tem um caráter preventivo. Dessas linhas de pesquisa então nós estamos desenvolvendo e lembrar que o vírus também provoca alterações no sistema central e parte das manifestações psicopatológicas são decorrentes disso. Rosa, eu pensei em terminar, não sei se dá mais tempo com aquele, você tinha sugerido em terminar com aquele último vídeo promocional, porque também a gente começou a fazer vídeos, agora a gente tem lançado uma vez por semana, vídeos que tentam promover saúde, vídeos de mensagens positivas, não sei se dá para ouvir. você tem maisBarbee, você tem mais força, e você tem mais força, e você tem mais força, e solidariedade e solidariedade e a solidariedade e a solidariedade e a solidariedade e a solidariedade é o que nunca nos conseguimos. Não vai passar. Só porque é um passo, senhor. Não vai passar. Não vai passar. Não vai passar por todas as pessoas que estão na linha de emprego, poder do privado, para as pessoas em cuidar da vida nova, para as pessoas em um momento, vamos vencer esse momento e construir uma sociedade melhor para todos. O que eu gostaria de dizer para você é que muitas vidas renasceram por suas mãos. É que este seu trabalho junto aos pacientes, mais do que uma obrigação, é um ato de solidariedade, um ato de amor. Tudo isso ficará para a história desses pacientes, para a história do HC, para a sua história. Tenho certeza que vocês serão retribuídos com muita felicidade. que não desistam muito, uma hora de esquecer do mundo. Não desistam. A gente precisa de vocês. E é mais importante que você. Tanto, uísse do que você me trouxe. O que você está fazendo com o mundo? O que você faz a diferença? Você é meu herói. O soldado está salvando a vida. O que isso vai passar? Eu tenho usado essa pandemia, que eu me rompo. Bem, 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 gosto. E os que eu gosto, daqueles que eu não gosto. As que eu gosto são aquelas que eu sinto fora, como estão fazendo esse. As que eu não gosto são as que eu sinto ali que eu não vou estar fazendo esse. Isso chega na gente também para você. Para os dias bons, tenha um sorriso. Para os dias bons, tenha muita paciência. Para todos os dias, tenha muita fé e confiança. Lembre-se do porquê que vocês colocam a sua profissão. O seu trabalho e de amor é precioso, o senhor. Por você, todos os dias. Muito obrigada por cuidar de nós. Muito, muito obrigada por estar na linha de frente. Eu tenho muitas tempestades de gratidão, amor e guia de cada pessoa que vocês acudirem. Precisamos de um grande plano, de um grande plano. E um grande plano, de um grande plano. Entender o que eu consigo. Nesse período inesperado, eu venho a esperar de todos. Respire em fundo, fez positivo. Acredite na sua capacidade de enfrentamento e resiliência. Acredite, resista, resista. Vamos mais cedo. ALEGUIRA! A tua vida é muito importante. ... conhecimento e admiração, por enfrentar a Covid-19, por coragem e responsabilidade. Muito obrigada. Obrigada àqueles que mais precisam de ser mulher. Talvez esse corpo, seu conhecimento, sua energia, troca o que é o mais sagrado nesse mundo. A grandeza. Vocês são muito importantes para nós. A gente vive e a cruz do que a sentida que participa, se transforma, se transforma. O seu natural. O seu tem na vida. Mas assim é necessário. É o que eu trabalho com vocês fazem. Educação, amor, cariça e fantasia. Que faz com o usuário e o brilhante do ser humano. E talvez uma nova e melhor humanidade seja possível. É por esses cinco pessoas como você que faz esse tipo de verdade. Verdadeiros heróis. Exemplos de doação humana. Eu gostaria de dizer que ela adivinou muito o seu trabalho. Eu queria agradecer, cada um dos colaboradores, sou para sempre. Cada um de vocês fez muita diferença nessa tagagem. Nós temos muito orgulho do que o complexo de se ofereceu para São Paulo nesta pandemia. Eu gostaria de agradecer ao participador, a ser todos vocês, que estão em local, nesse grande momento que estamos. Queridos, seus amigos, saindo maiores e melhores, a nossa gravação. Obrigado. O que eu queria dizer para você é que tem gente que você nem conhece, mas que te agradece todos os dias. Muito obrigado. Obrigada. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Então, eu acho que era isso. Eu acho que era isso. Eu peço desculpas que a gente passou um pouquinho da hora. atrasamos um pouquinho para começar também. Mas esse vídeo que me emociona cada vez que eu ouço, aí eu vou ficar emocionado de novo. Ele, acho que fala um pouco do que nós, nós nos juntamos aqui, todo mundo preocupado em saúde mental, que é a divisão de psicologia do HC, divisão de imunização do HC, terapia ocupacional, todos nós, nosso departamento de psiquiatria, o Instituto de Psiquiatria, a gente queria dar o nosso melhor, como vocês estão dando o melhor de vocês na linha de frente. E esse vídeo era uma ideia de mostrar a nossa instituição toda, demonstrando quanto a gente preza por vocês que estão lá arriscando a sua vida nesse trabalho tão importante. E eu acho que, imagino que seria gostoso para o nosso residente, o residente da Clínica Média, que está ouvindo essa conversa, ouvir a voz da Rosa, a voz da Berenice, a voz da Ana Cláudia, a voz da Heloísa. Imagino que isso tenha um impacto e seja uma forma de concretizar, materializar um pouco essa ideia. Nós estamos juntos e nós prezamos muito o que vocês estão fazendo. Acho que era essa a ideia. Obrigado pela oportunidade de vir falar aqui para vocês. Então, pessoal, eu acho que a ideia era a gente colocar um pouco isso, do que cada um está sentindo, e tentar ajudar. Eu acho que cada vez mais a gente pode fazer essas discussões que todos têm a oportunidade de falar e de mostrar o que está sentindo, como a gente já passou um pouco, então a gente encerra, mas no futuro a gente continua tendo essas reuniões e com certeza, tanto Pedro como eu, estão sempre à disposição. Então, agradeço essa reunião, que eu acho que foi muito boa. Obrigada. Obrigado. Obrigado também. Obrigado. 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 Obrigado.